Conquistão do Brasil, de norte a sul, de sul a nordeste Quem não ouve, quem não gosta Do juiz ao réu, todo mundo curte o flashback do Pedrão Só trouxe o canto, já mora de Getman Tobe de Chão Especunho Calão é a luz, tudo o o extrae gota O que é isso? O melhor do flashback